Pessoal, quero mostrar pra vocês uma loja que tem em Salto de Guairá, que é a Planet Outlet, que na verdade é um outlet do Shopping China. Muitos acreditam que essa loja vai ser a que vai substituir o Shopping China no Shopping Paris. Olha pessoal, isso quem tá dizendo, sou eu, Luciano, que tô apostando. E você, deixa o comentário. Vamos lá dentro ver preços de eletônicos, que eu separei coisas bem interessantes que vocês gostam de ver. Salto de Guairá, bora comigo, Luciano Santana. Planet Outlet, será que ela chega em Cidade da Leste? Partiu! Então vamos lá pessoal, vamos começar nosso tour de preço. Febre de venda, o pessoal tá migrando direto pra casa inteligente, pra tecnologia Zig, pessoal. Que é um protocolo de transferência direto, sem fio. Muito melhor do que você usar Wi-Fi, porque se você usa Wi-Fi, você vai comprometer toda a banda da sua casa. Então, se você tem seu filho que joga videogame, você mesmo, você vai ter muita dor de cabeça se você colocar toda a sua casa inteligente via Wi-Fi, porque vai consumir a banda. Eu posso, num outro vídeo, explicar isso muito melhor pra vocês. Então, o kit inicial pra você começar a deixar a sua casa inteligente é esse daqui. Aqui vai vir com o RAMB, vai vir um sensor de porta de segurança, um medidor de temperatura, né? Um termômetro digital, um sensor de presença e uma lâmpada inteligente. Que é justamente esse kit que você tá vendo ele aberto aqui. E, além disso, você pode começar a espalhar vários dispositivos pra sua casa, por exemplo, com todos os interruptores. E o legal é que esse interruptor aqui, ele é programável. Se você aperta uma vez, ele acende a luz. Se você apertar duas vezes, ele pode acender a luz de outro ambiente. Então, quando você vê um interruptor único, você pode ter até três funções em cada um deles aqui. É sensacional. Olha, esse fito de linha aqui, pessoal, ele tá saindo por R$34,50. E você também pode fazer a programação pra cada tomada, de mandar ligar e desligar, sem contar as quatro portas USB que tem aqui. Já esse filtro de linha, ó, ele tá saindo, pessoal, por R$31, por R$31. Esse daqui é o fundamental que você tenha pra que a tecnologia Zigbee, ela funcione em toda a sua casa. Lembrando que os dispositivos, eles mandam informações um pro outro. Então, se tiver mais distante, essa é uma outra vantagem. A tecnologia Zigbee, ela funciona com as coisas mais afastadas. E a da Wi-Fi, nem tanto, pode dar problema. Olha lá, pessoal, esse interruptor aqui da Zem Smart, você tem ele em vários modelos. De uma, duas, três ou quatro. Tá saindo a R$21 esse modelo aqui, ok? Da Zem Smart. E aí você tem nas cores preto e branco. Você tem esse daqui, ó, esse switch de cena. O que é o switch de cena? Você pode programar cada interruptor dele pra que ele faça uma cena, uma ação dentro da sua estrutura de casa inteligente que você montou na sua casa. Esse sensor aqui, ele tá sem o preço, mas eu tenho aqui, ó. Se você precisar de mais um hub na tua casa, sai por R$38. E vale muito mais a pena porque esse daqui custa, pessoal, na faixa dos R$76, esse produto aqui. Então, só que esse produto, ele vai vir com quatro itens já pra você começar a deixar a sua casa inteligente. A gente tem mais aqui, ó, o Zem Smart com dois botões aqui pra que você possa também comandar cenas e comandar, por exemplo, pontos de luz na sua casa. Olha, essa tomada inteligente, você tem ela a partir de R$25. Essa daqui eu acho ela muito bacana porque são duas e ela tem duas portas, uma USB normal e uma USB tipo C. Uma relação custo-benefício sensacional. Esse modelo tá saindo por R$23,50. Essa marca, pra mim, pessoal, é a melhor marca que você pode comprar no Paraguai. Então, quando você chegar, seja lá no Shopping China ou aqui na Planet, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, eu quero ver o que eu tenho de produto da Romy. Deixa eu caçar mais aqui o que a gente tem da Romy, ó. A gente tem essa lâmpada RGB de 9 watts saindo por R$11. E se você quiser comandar os dispositivos da sua casa, por exemplo, uma cortina, uma televisão, tudo que precise controle remoto, você quer, por exemplo, controlar o ar-condicionado da sua casa. Você consegue clonar o controle remoto da sua casa ou mesmo fazer a programação direta se ele já for compatível, já tiver na base de dados. Esse daqui, esse controlador IRF, ele sai por R$23. É importante destacar que, pra cada cômodo, você precisa de um RF desse, porque eles são direcionais. Eles não vão conseguir romper parede, né, o infravermelho, pra que você comande outros dispositivos que utilizem esse sistema infravermelho ou RF. Por exemplo, você pode controlar, mandar abrir, fechar um portão automático da sua casa. É aí que você consegue comprar os dispositivos separados fora do kit. Como, por exemplo, ó, esse sensor de temperatura que eu tenho, R$24.50. Sensor de presença saindo a R$14.50. Você tem esse sensor de movimento que sai a R$23.50. E aí você tem os switches separados a partir de R$14. Você pode botar na sua janela ou na sua porta pra poder ativar um alarme, acender uma luz quando alguém abrir. É um sensor de segurança, esse é bem legal. Você tem esse Smart Switch módulo aqui, que ele é pequenininho. Custa R$19.50, que você pode colocar dentro de uma caixa de passagem. Que você pode mandar ligar e desligar, ou até, por exemplo, acionar uma bomba. Então, são muitas as funcionalidades que você tem. Olha só esse interruptor como é bonito. Esse é de três posições, que é justamente esse que você tá vendo aqui. Esse é mais retangular. E esse, ele é mais arredondado, esse switch. Ele tá saindo R$24. Esse com três aqui, ó, que ele é chapado. Ou seja, todo linear, que é esse modelo que você tá vendo aqui. E esse modelo tá saindo R$25. A fechadura inteligente tem também essa fechadura. Eu tenho ele na minha casa. Essa tá sem o preço ali? Não, tá aqui, ó. Cheio, ó. O preço dela aqui, ó. Tá vendo? O precinho dela, pessoal, R$79. Vale muito a pena. E o legal é que ela funciona com a sua secretária virtual, a Alexa. Ela funciona. Ela ajuda a você conseguir desbloquear a distância. Você pode criar códigos. Um usuário poder entrar na sua casa. Vamos supor que alguém... Você contratou alguém pra fazer um serviço de limpeza na sua casa. Não tem ninguém na sua casa. Você manda um código, abre a porta, depois fecha a tranga. Você consegue verificar quem entrou e saiu. Seu filho Fujão falou que chegou em casa às 11 horas da noite. Quando você foi ver, passou. Foi uma hora da manhã. Então, são várias as funções interessantes. E essa fechadura, ela tem um acabamento lindo, lindo. Tem um card aqui em cima que eu mostro todo o funcionamento dela. E a instalação dela é simples e prática também. Se você quiser uma tomada simples pra ligar e desligar. Você quer programar uma geladeira, alguma coisa. R$14. Só fica ligado na potência dela pra você ter dor de cabeça, aborrecimento aí. De colocar um dispositivo que a potência é menor do que o equipamento que você tá ligando na sua casa. Vai colocar uma fritadeira lá? Vai que dá problema. Ó, interruptor inteligente 4x4 com 6 canais, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tá R$44,50. E esse é mais quadradinho, bonitinho, também com R$32. Outra coisa legal é que esse protocolo do Zigbee, pessoal, ele funciona também com o HomeKit do dispositivo inteligência da Apple. Então, se você usa isso na sua casa, ele vai se conectar. Mas o fundamental pra que tudo funcione é que você precisa ter um hub aqui. Ah, outra coisa que você não pode esquecer é de ter um assistente virtual. Eu sou apaixonado pela EcoDot. Eu achei o preço dessa daqui incrível. Apenas R$38,50. E você tem a EcoShow 8 por R$85. Mas se você quiser comprar aquela de entrada terceira geração, ela é mais baratinha. Fica na faixa aí dos... entre R$30 e R$40, dependendo da loja. A gente tá aqui, ó. Na Avenida Principal em Salto Iguairá. Ao lado do Shopping China, basicamente, né? Acesso super fácil. Aqui também aceita o Pix da Power. Você ganha até R$1.000 de bônus. Isso eu acho que vale muita vantagem. E se você, por acaso, for em Foz do Iguaçu, você não tem. Mas aí você tem um atendente lá pra comprar os ingressos de Foz do Iguaçu direto da Lomar Turismo. É só você fazer contato com eles aqui que eles vão te dar todo o atendimento pra você poder comprar transporte, ingresso, tudo o que você precisa pra Tríplice Fronteira, com atendimento exclusivo pra seguidor aqui do canal. E tem, sabe o quê? Brindes, se você comprar com eles, né? Você vai ganhar panceta, vai ganhar sorvete. Tem a poção de brinde lá pra quem é seguidor aqui do canal. E aí, pessoal? Você quer deixar sua casa inteligente? O que você achou dos preços? O que tá faltando? Você já conhecia a tecnologia Zigbee em relação ao Wi-Fi? Se não, deixa um comentário aqui, o vídeo. Sou Luciano Santana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.